E aí galera, começando mais um vídeo pra vocês E minhas redes sociais estão aí na descrição Segue lá, manda vídeo e tamo junto Galera, o vídeo de hoje vai ser sobre O que a galera me pergunta muito nos comentários Que é o que olhar antes de comprar uma Duster 4x4 Porque é um carro que tem tração 4x4, né? Então você vai ter que ver a questão se a tração tá funcionando O que é que precisa olhar O que olhar na verdade no carro, né? Antes de comprar Eu não, quando eu fui comprar esse carro aqui, pra ser sincero Eu não tive parâmetro nenhum de alguém que tivesse uma Duster pra eu olhar Nada Eu fui comprar mesmo, como se diz na tora do vaqueiro Cheguei lá e olhei o carro eu mesmo e fiz negócio, certo? Mas eu vou dizer aqui a vocês O primeiro passo pra você comprar um carro desse É tentar ver o histórico de quem foi o carro Se você tiver até um amigo Que tem 4x4, que tem uma Duster, que participa dos grupos Da sua região Fala com ele Pergunta se ele tem, como é que se diz Se já viu esse carro num passeio, né? Alguma coisa Porque às vezes é assim Você tá passeando, né? Fazendo uma trilha e pode ser que o carro quebre na trilha, né? E aí, assim O pessoal lá na hora vai ver o carro Vai saber, então Assim, procura os amigos Pergunta a alguém que trabalha nesse meio Se conhece o carro Se já viu o carro em alguma trilha É... Vê o histórico dele, né? De manutenções Se foram feitos na concessionária Ou se até o próprio dono fez e tem as notas Quando você conversa com um cara que é muito Vamos dizer Organizado Que gosta muito de deixar o carro em dia Ele vai ter todas as notas Ele vai mostrar tudo a você do carro Ele não vai esconder nada Entendeu? Diferente Tem cara que tá vendendo um carro aí E quer empurrar o carro de todo jeito E... Não mostra praticamente o carro, né? Fica escondendo as coisas Então é bom você sempre tá pesquisando Andar num, andar em outra Outro conselho Andar em várias Eu quero comprar uma Dust desse modelo aqui, certo? Nesse modelo que quer Do modelo mais novo Porque você vai procurando na LX Todos os modelos mais novos que tem Certo? E você vai andar nas mais caras Nas mais novas que você achar Pra depois você andar na que você quer comprar Porque aí você vai ter um parâmetro Daquela que você quer comprar Com outras mais novas Que estão bem conservadas Entendeu? É... A questão de manutenção dela é bem tranquila Você olhou aí o manual dela Viu se foi tudo trocado É... Óleo É... Correia foi trocado Tudo trocado Então aí você Pra parte estrutural do carro, né? Ver se o motor tá legal Ver embaixo o carro, né? Vou até mostrar aqui embaixo pra vocês Vou mostrar aqui o carro em si, certo? Se você já conhece Vou dar uma passada por ele aqui Pra mostrar pra vocês Tamo aqui com a máquina, né? Carro 2017 Vocês olham a linha do carro aí, né? Tal Olha os pneus aí, o estado É... Certo? Pra ver se tá tudo bem certinho, ó Carro bem novinho, galera As rodas pra ver se tá arranhada Vocês olham se a roda tá arranhada, né? Olha tudo, certo? Vamos aqui pra debaixo do carro, né? Ver se tem alguma coisa Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês É... O carro, certo? Olha aqui pra ver se tem algum vinco Algum feito de serviço, certo? Se foi batido o carro vai ver logo Aqui tem um serviço que é mal feito aí, né? Aqui na minha ducha mesmo, ó Tem um selo da Renault aí, ó Tá vendo? Ela tem esse selo aqui Tem um selo do lado de lá Como vocês veem, ó É um carro todo selado Tudo original Escapamento Renault original Aqui, tá vendo? Tudo Renault Ela é toda original Nada nesse carro Foi alterado Até o próprio Cardan, galera Não sei se vocês estão vendo aqui O Cardan ali, ó Lá na ponta Quando eu fui comprar esse carro Eu olhei Pra ver se tinha sido alterada alguma coisa Ele é todo original De uma ponta a outra O Cardan é original, certo? Porque tem gente que diz que Que tem que trocar o Cardan, né? A ponta do Cardan Priseta que chama, sei lá Porque abre folga, sei lá Essa aqui, graças a Deus Toda original Só tá suja Deixa eu ver aqui Se dá pra rodar o Cardan aqui Ah, ele tá travado Ia mostrar aqui pra vocês Que ele tem um selo Esse bicho aqui Ele tem um selo Eu não sei se é nessa ponta de cá Ou se é na ponta de lá Se é na ponta de lá Mas eu ia rodar E é isso aqui por baixo, galera Todo original Não sei se vocês conseguem reparar Todas as peças aí, ó Tudo no local Chega a outra porta aqui pra vocês Também, ó Vocês deitem embaixo do carro mesmo, certo? Não tem essa não Deixa eu virar aqui Tá vendo aqui, galera? Isso aqui E aí vocês veem aqui, ó Olha a estrutura do carro, certo? Olha dentro dele, normal, né? Pra ver como é que tá A estrutura Os bancos aí, tal Ver tudo aí, certo? Olhou a partir de baixo, né? Aí vamos lá pro motor agora Vamos olhar aqui Olha quantos quilômetros o carro também tá, né? Ver se tá batendo Outra dica Olha os KM do carro Se ele for pouco rodado, certo? Dependendo da quilometragem Dá pra ver pelo ano do pneu Da fabricação Se o pneu ainda tiver o original Pra ver se bate É outra dica Certo? Abre aqui as portas Olha tudo mesmo Examine as portas Lateral Ver se tá tudo fechando direitinho As borrachas Vamos abrir aqui o capô, né? Vamos abrir aqui Deixar aqui Tô fazendo esse vídeo aqui, galera Que a galera pergunta muito Que olhar Vamos pra parte do motor aqui, certo? O motor tá aqui Líquido de arrefecimento Como vocês veem Bem limpinho Foi uma coisa que me chamou muito Nesse carro a atenção Foi esse líquido de arrefecimento Que eu olhei outras E eu vi que o líquido de arrefecimento Tava bastante escuro E essa aqui Tava bem clarinho E pode ver Que ela é toda original Até o pote É Renault Já vi essas bem novinhas Com esse pote já trocado Certo? Essa é toda original Tudo original Vocês estão vendo aí É o motorzinho original Já vi bobinas trocadas Certo? De carros novos Com bobina trocada Eu acho que até da NGK Aquela é diferente Essa aqui é tudo Renault Tudo original Vocês estão vendo aí É... A bateria como falei pra vocês É trocada Pode ver os parafusos Tudo bem certinho Vocês olham aí Emenda também Pra ver se ela já teve Alguma batida Vocês olham o lateral aí Aquelas colas ali Dá pra perceber galera Quando é feito serviço Esse meu carro é todo Sei lá Nunca teve colisão Certo? Eu olhei ela Antes de comprar Deitei embaixo Outra coisa É você deitar embaixo do carro Porque a saia desse carro É... Deixa eu ver aqui Ela geralmente tola Os parafusos ali Eu já ajeitei isso Botei os parafusos Tudo em novos Como vocês sabem Olha embaixo aí Vê aí Tudo embaixo Pode deitar embaixo do carro mesmo Pra ver como é que tá É... Outra questão aqui do motor Esse carro é a correia dentada É o motor 2.0, né? A correia dentada dela Fica aqui dentro Galera Ela fica exatamente Aqui dentro A correia dentada Certo? Aí é tanto que o cara Desmonta esse suporte em motor É uma trabalheira do caramba Pra trocar essa correia E a correia de acessórios Fica aqui Só que o rolamento Que tá ali Tem uma peça ali Que pega Ali dentro Ali embaixo Essa correia Que ela também Faz contato Com a da correia dentada Entendeu? Então se você for trocar Só a correia de entrada E não quiser trocar de acessórios Não vale a pena Porque você Pra trocar essa correia Tem que desmontar essa Então você troca logo O kit completo Certo? Já que vai gastar De uma vez Gacha logo com tudo Compra tudo novo É... Outra coisa Que dá pra saber Aqui na lateral Tem esses tampões São dois Uma ali e outra aqui E vocês podem ver Que o meu tem um pouco de cola Porque já foi trocado A correia Certo? Quando a gente compra O kit completo Vem também com esses tampões Aqui Você compra os tampões Novos Certo? É... Então você verifica aí Se os tampões estão tampados Bem direitinho Está certinho aqui Porque aqui entra uma peça Que trava o comando Pra não rodar lá Onde pega a correia Certo? Pra não sair do ponto Então você trava ali Tira essas borrachas aqui Trava o comando Né? E aí Essas peças Essas borrachas aqui Vão embora Certo? Vocês vejam aí Como é que está a situação De vocês aqui Se está com algum vazamento Alguma coisa É... Tem gente Tem mecânico Que faz serviço Bem ceboso Corta essa No meio Essa borracha aqui Ó E alta no meio E bota a trava E deixa isso aí Mesmo em meta e cola Certo? Mas o certo não é fazer isso É comprar o estampão original Que isso aqui é barato Aí trocou as correias Viu que ali está meio Ali feito É porque foi trocadas as correias Certo? Aqui no motor Pode ver que meu motor É tudo seladinho Tudo original Não tem nada Fora Está vendo aí? Leite de arrefecimento limpo Olhou o nível de óleo Do freio Está ok Olha os filtros Certo? É... O filtro de ar fica aqui dentro Dessa caixa Olha aí A frente dela Quando for comprar um carro Olha a frente Para ver se ela está bem certinho Bem ajustinho Alinhado Entendeu? Olhou as emendas aqui Entendeu? Troca tudo Troca o óleo Troca os filtros Troca tudo Certo? Fechar aqui Para a gente conversar Sobre outro assunto Vamos ali para trás Do carro Que ali é mais claro E a gente conversar melhor Certo? Galera É o seguinte Aí é a questão que fica É... Quando você for comprar o carro É... Tenta ver Quanto é que vai gastar no carro Porque é o seguinte Às vezes a gente compra o carro Que... É... Na loja dá Dá garantia Tudo bem certinho Mas aí... A gente... Aquela garantia de 3 meses Que tem da loja É... Geralmente o carro Não apresenta nada Nesses 3 meses Ele geralmente apresenta depois Né? Que a galera fala Não, a loja garante Não, troquei correia Pá, troquei tudo Mas não dá nota Não mostra o que foi trocado Não mostra nada E só diz que dá a garantia E aí geralmente Esse problema só dá Depois que sair a garantia O carro Só apresenta defeito Depois da garantia Entendeu? Então o que eu aconselho para vocês Antes de... Vamos dizer Eu vou comprar esse carro aqui Né? Pega a placa do carro Certo? E vai junto à oficina autorizada E pede logo Ver logo o preço de peça Eu quero saber Quanto é o kit de correia dentada Kit de tudo De troca Troca as correias Quanto é para trocar o óleo dela Os filtros É a manutenção básica O filtro de óleo O filtro de combustível O filtro de ar-condicionado O filtro do motor O filtro de óleo É para trocar os filtros todos Certo? E também checa O óleo de 4x4 Perguntar quanto é que está Para trocar o óleo de 4x4 Certo? Porque assim Você vai ter um valor De gasto que você vai gastar Querendo ou não Você vai querer trocar isso aí Para ficar mais seguro Então quando você Você pesquisa logo Esse valor de gasto todo Para você poder ir Na concessionária Quando você for negociar o carro Ó A manutenção desse carro Vai gastar tanto Ele vai dizer que já fez Mas em quem confia Em quem não mostra a nota Não é verdade? Então Você já avalhar Porque aí se você for comprar o carro Você já pede para bater Ou ele mostra a nota Ou ele bate no valor Não tem o que conversar Você não vai ficar andando com um carro Que se quebrar na trilha É muito pior Então você olha o 4x4 4x4 dele para você testar Quando for comprar o carro Teste o 4x4 Se o carro é 4x4 É para você ir em um canto O carro marca com o cara E fala para o carro O carro não quer vender o carro? Pô, a gente tem que testar o 4x4 Vai de uma estrada de barro Numa areia fofa Peça para o carro ele levar Acione Entre com o carro no 4x2 Para fazer o teste Ele vai atolar Vai cavar a frente E aí você aciona o 4x4 E tenta sair Se ele tracionar a traseira É porque está funcionando Ele está acolpando Aí você dá umas voltas Com ele no 4x4 Acelera Entra na curva mais brusca Com o 4x4 ligado Tenta fazer uma rodada Assim com o carro Para testar Para ver se não vai apresentar Nenhum barulho Nenhum defeito Certo? Porque só em você ativar Ele tem carro que ativa Mas quando você força muito Ele pode apresentar alguma falha Entendeu? Então você já testa isso aí Lá na hora Com o cara que está vendendo Porque tem muita Eu já vi muita concessionária Vender carro 4x4 Não testa Só disse que está funcionando Porque quando você bota lá No painel Na cidade Você liga 4x4 Ele aciona no painel Mas será que está traçando? Aí quando você vai testar Na trilha O carro não está funcionando Só está no painel Marcando Mas não está traçando Entendeu? Então já Vai com o cara Quando for comprar o carro Já testa isso aí Para depois comprar o carro O cara vai ficar Querendo enrolar Não vai fazer o serviço direito E fazer o serviço de um 4x4 Até é gasto E às vezes não fica nem legal Então antes de comprar o carro Teste com ele Não efetue a compra Antes de testar o 4x4 Desse carro Ou de qualquer outro Teste o 4x4 Para andar Ver se está certinho A marcha Se está passando direitinho A embreagem Se está boa Se está passando direitinho Teste o carro mesmo Não vá porque o carro É de loja Que você vê ele todo banhado Todo brilhoso Quando olha para o carro E está novo Mas quando vai andar O carro apresenta defeito Então é melhor que você Teste logo antes Faça os testes todos Para poder Efetuar a compra Para depois de um comprar E se arrepender De ter comprado o carro E está ruim Então já comprou o carro Já sai da concessionária Já tenta ver Essas manutenções todas Troca o óleo Do diferencial Que é baratinho Para trocar Entendeu Já troca De extinguir o óleo Desse carro Do diferencial E chá E vai para a trilha Que não tem erro não Certo Esse carro não tem muito o que olhar Essa caixa estrutural Você vê Olha também a quilometragem Se está batendo certo Se não Tem alguns carros Que eu percebi Que tem adulterada A quilometragem Que as vezes o carro É vamos dizer Bem antigo E a quilometragem Quase praticamente O carro não anda E você vai olhar Para o carro O carro está todo Deteriorado Não está batendo As paradas Entendeu Então olha bem direitinho Olha o carro todo 4x4 O teste O 4x4 Para ver se realmente Está funcionando Vai para a trilha Para fazer Para ver se está funcionando Olha a questão estrutural Quilometragem Olha os pneus Vê se a manutenção Está em dia Procure o histórico Do carro Antes da compra Não se afobe Querendo comprar o carro Porque o rapaz De alô Já está querendo Vamos dizer Você está com o carro Aí E o rapaz De alô Já está botando Um preço bem mais alto Que as outras Que são funcionando Para empurrar Esse tipo de carro As vezes esse tipo de carro Está com um problema E ele está escondendo Depois que você compra Bota na justiça É moída Então Pesquise bem direitinho Ande em várias Duster Quero comprar uma Dessa 2017 Procure uma 2020 Mais nova Para testar Anda na 2020 E aí tu vai lá Para 2017 Para ver se a bicha Está boa Entendeu? Teste o 4x4 da 2020 E aí vai testar o 4x4 da 2017 Para ver se está funcionando Entendeu? Ou se for comprar Da 2012 a 2015 Anda só nelas Procura a 2015 Que é a mais a última E tu vai pegar na 2013 Aí olha na 2013 Entendeu? Pega uma top aí Sempre procurando uma top Porque uma top Vai estar filé Funcionando tudo E aí você tira Ela como um parâmetro Para você comprar A sua que você quer Entendeu? Aí você vai ver Embreagem dura Não sei o que Vai ter que trocar Quanto é o que tem embreagem Tanto Já vamos aqui Abater no valor do carro Porque vai precisar trocar Para não estar tendo Gasto assim Desnecessário Beleza? Então é isso galera Isso aqui é mais uma conversa Com vocês Eu acho que o vídeo Ficou grande Mas é isso aí É que a galera Sempre pergunta O que olhar Nesse carro 4x4 Esse carro aqui É bastante Tranquilo Manutenção tranquila É uma Duster É uma Duster Em todo mercado Tem Duster Duster tem com força Não tem o que falar Ela só vai mudar o que? Que ela tem um botão de tração Então é uma coisa A mais que você tem que olhar Além da manutenção dela Você tem que olhar A questão do seletor Se está tudo funcionando Não vá pelo painel Porque as vezes o painel engana 4x4 lá marcando Marca e não está tracionando Então leva o carro Para o trecho Para testar Não vá na conversa De vendedor Que vendedor Que diz que está tudo funcionando Está tudo funcionando Depois que você paga o dinheiro Ele já muda de comportamento Você já não é mais amigo dele Você é um cara qualquer Entendeu? Até você comprar É uma babação Depois que compra Muda o comportamento Então Teste o carro Antes de comprar Não efetue o pagamento Antes de testar o carro Para depois não ter surpresa E ficar com raiva do carro Porque eu tenho um carro E não quebra É muito bom Mas tem gente aí Que já teve azar Comprou e disse O carro não presta Mas não presta por quê? Comprou e é errado Entendeu? Todo carro é assim Qualquer um carro Que você comprar Até uma halux Que é muito boa Que não quebra Você pode comprar Um carro Que não teve Uma manutenção Aí ela quebra na sua onda E você diz que o carro é ruim As vezes não é o carro É a procedência Beleza? Então é isso aí galera Essa foi a conversa aí De como olhar a Dust É certo? Então dê seu like Se inscreva no canal E me segue lá Nas redes sociais Até o próximo vídeo Valeu galera